Libra Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Ao seu redor há atenção, mas não deixe que isso o afete. Sinta-se livre para dizer o que você pensa. Você precisará repor vitaminas e minerais. Você tem que compensar uma falta. Vá em frente. Você é agressivo, mas flexível e tem um jeito de persuadir, mobilizar e motivar as pessoas ao seu redor. Apesar de se sentir cansado, você está em boa forma hoje. A água é uma boa maneira de recarregar as baterias. Não confie em tudo que ouve, nem todos ao seu redor são objetivos. Pense por si mesmo. Seria uma boa jogada mimar-se participando de atividades de lazer, como ir ao teatro, ao cinema ou a um espetáculo. Para que você se sinta em plena forma. Humor Você só vai querer fugir da sua realidade diária. Mas vai custar lhe encontrar tempo para isso. Terminar um projeto irá animá-lo. Faça um esforço concentrado para garantir que todas as probabilidades estejam do seu lado. Você se sente triste sem motivo real. Sua determinação implacável que leva à impaciência também é uma causa. Amor Não fuja das perguntas que as pessoas mais próximas lhe fazem. Você só vai piorar a situação. Aproveite para deixar claro. Isso vai te aliviar. Seja honesto com os outros e consigo mesmo. Sua maturidade emocional passará por um surto de crescimento. Isso pode fazer você se sentir sozinho ou rejeitado. Mas esse não é o ponto. Seja você mesmo. Sem se preocupar em ser julgado. A falta de segurança emocional pode te deixar nervoso. Isso não vai resolver nada. Seria melhor, a longo prazo, falar com calma e abertamente. Sair da sua concha. Dinheiro Seu desejo de independência e de agir livremente faz com que você se rebele contra a autoridade. Meça suas palavras antes de falar. Você passará por uma análise de rotina sem muita dificuldade e com pensamento positivo. Atenção no ar. O principal será que você não se sinta obrigado a se posicionar para preservar seus planos. Trabalho Hoje será um dia em que você poderá ganhar impulso e se motivar para ir mais longe no médio prazo. Sua criatividade o tirará de uma situação difícil. Não ceda a obstáculos aparentes. Acredite em si mesmo. Compare sua situação com a dos outros. Isso permitirá que você assuma uma postura mais objetiva. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.